Aperta aí Ah, você quer que eu aperte? Aperta, aperta Solta o botão agora, solta Solta o botão Não, tá escrito o rec Porco Eu tô vendo que ele vai quebrar o lustre Ah, não, 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 não quero olho roxo, não Olha Baby, clicou, baby Vamos lá, baby Bem geladinha Cheers pro aniversariante Cadeiras Amigo, feliz aniversário A gente deseja muitos amores Para você, aliás, o amor O amor, pelo amor Muitos amores O amor, certo Casamento Para, corta Casamento